Onde estiver o povo Faltou alimentos para os escolhidos seus Ao ver-nos passando fome No chupo de uma denominação Ápia em um porrazante Em menos de um instante Nos trouxe a revelação Onde tem batismo em nome de Jesus Pode crer que as águias estão por ali Se tem santa ceia, se tem lava-pés Tem águias cantando feliz a sorrir Se tem o profeta, assim diz o Senhor É o alimento que nos dá vigor Pra bater as asas e a glória subir Quão bom e quão suave É que os irmãos vivem união É como o óleo precioso Que desce na barba de arão Já posso ver com muito gozo Aquela reunião no ar A mesa cheia de iguarias E as águias de todos os dias Juntas a saborear Posso ver Moisés, Elias e Abraão Vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João Dentre essas águias Dentre essas águias Jesus enxugando todo o nosso pranto Dizendo meus filhos não vão mais chorar Três anos e meio são pra desfrutar Deste casamento Deste casamento que esperaram Deste casamento que esperaram tanto Deste casamento Legenda Adriana Zanotto